E aí Gabi, coloquei pra gravar aqui, vou gravar essa partida, ok? Beleza. Fala galerinha, beleza? Alex Gamer na área, fazendo um squad aqui com meu sobrinho, meu primo, meu sobrinho, Gabi. Gabi Felipe Neves. Gamertag pipocando aí. Tá na tela. Olha aí. Vamos ver o que a gente pega aqui. Aí tá, pê, já me meteram bala já, Gabi. Oh, meu Deus do céu. Eu nem arma peguei, meu Deus. Ih, já morreu? Morreu, o cara jogou meu corpo que nem um cavalo, velho, aqui no canto. É uma mina, cara, com as machadas loucas. Mano, vou matar o cara. Ó, tô vendo o cara. O cara tá na janelinha. Meu, é a mina do capeta, ela me matou com duas machadas nas costas, me pegou que nem um cavalo, velho. Jogou no chão. Me encheu de machadada nas costas, cara. Olha o meu cartãozinho aí, ó. Ei, beleza. Essa mina é do capeta mesmo, hein. Tô procurando ele, peraí. É a mina, chama Fernanda, não sei das onde. O que é que ele tinha? Chama Fernanda alguma coisa, Fê. Olha lá o... Não é. O nosso squad. O que ele tá comendo aí, ó. Agora eu tô aqui. Ah, ela tá aí em cima. Ó, achei. Deitou ou não? Dei coitado dois. Deitou. Deitei. Ei. Deitei. Tem mais uma. O cara já deitar o outro, eu acho. Acho que já. Era isso, então. Acho que foi essa porta aí mesmo que me matou. Ah, foi ela mesmo. Peraí que agora eu vou te curar. Beleza. Como que faz quando você pega o cartão do seu parceiro pra você curar? Pra você trazer ele, né? Eu tenho que ir lá no caminhão que tá ali, ó. Ah, pode crer. Mas tá meio... Mano, quem tá jogando isso daqui? Tem um nego aqui, né? Olha ali em cima aí, ó. Ah, achei. Achei. Olha lá, ó. Dois? Nossa, os caras são noobs demais, cara. Como que eles não viram que você estava ali? Ficou agachadinho de crocs? É, esse cara que caiu no nosso squad pelo menos é bom, né? É. Mano, eu vou lá te curar agora. Tá ok. Vai ter pelo menos um cara ali? Vai. Quer ver? Que tinha muito cara ali em cima. E tinha três só. Deve ter mais um aí por aí. E você viu que ele estava em cima do telhado olhando pra ir, né? Pra ver se alguém chegava. Ele estava só na camperagem. É. Ó, vou te dar uma arma aqui. Eu volto com a vida toda, será? Volta, volta sim. Volta, sim. Beleza. Beleza. He-he-he. Estou de volta, galera. Eu já volto em três. Nossa, tô com a tosse Agora eu acho que eu chego no level 9 Vou chegar Ah, mano, o Xande desconectou É mesmo? Agora são meus três Ah, mano, mas eu sou Caramba Só tem umas 30 e pouco cara Tirando a gente Ah, só aqui já tinha Só aqui já tinha um monte de gente que deitou já É que eu dei infelicidade de estar sem arma e pegar a mocinha lá Ó, tem coisa, coisa e coisa Coisa, coisa e coisa Pega tudo aí Caramba, tinha 5 kits médicos Caramba Não, não dá pra pegar 5 Só dá pra pegar 3 5? É atadura médica, 5 Ah, atadura, sim Ó, pega mais 9 Dá pra pegar 15 no máximo Ó, vou dropar aqui, ó Cadê? Mas eu não tô ativ... Ah tá, já vi onde você tá Opa, tô escutando bala aí Opa, peraí, deixa eu ver Aqui, ó, tô tudo aqui, ó Tem uma bolsinha aqui, a munição Da onde você tá escutando bala? Sei lá, escutou uns tiros aí Oxe Ó, você não vai querer pegar mais atadura ou você vai ficar só 5? Não, eu tô correndo aqui, é que eu não sei onde você tá Ó, tem mais atadura aqui e lá onde eu marquei Mas aqui só tem 5, pega lá as que eu marquei Cadê? Deixa eu ver se eu encontro Ó, aqui, ó Eu tô vendo a marcação aí Ali, ó Ó, eu tô aqui pra te ajudar Vai quebrando as paredes aí É mais fácil Aí, ó, pega 9 Escopeta, bazuca de atadura Não, tá bom assim Beleza Vamos que vamos Cadê o outro, mano? O outro mano abandonou a gente? Como é o nome do outro? O Xande? É, eu não Não, mas tem um outro mano ainda, né? É, tem outro lá Eu vou levar a bazuca de atadura Que é só atirar no amigo que cura E esse XP aqui, dá pra pegar? Que XP? Dá É, eu não tô vendo Eu já peguei É só uma pessoa que vê Ah, tá É só uma pessoa que vê Nossa, porque um Fiquei um pouquinho pra pegar o nível 9 Ó, vou te dar uma dica Quando você vai quebrar a árvore Assim, ó Nunca quebra toda Quebra só até Até ficar com Até ficar com 50 de vida Senão os cara Senão os cara Vai perceber Ó, os cara marcou ali pra gente Vamos embora Aqui onde os cara marcou O cara marcou aqui, ó Tô indo pra lá Epa Alguém meteu o balinho aqui Não sei de onde que veio Também não Ali, ó Ali de trás É o cara matando É o nosso amigo Matando os inimigos Ah, tá Ó, aqui Aqui E aqui Caramba, mano O cara já matou aqui A gente nem percebeu Nem vi Se ele não mata A gente ia se lascar já Ó, pega mais atadura É só passar por cima Da atadura Tá ok É, ele já joga automaticamente, né? É Só passar por cima da atadura Mano, eu vou seguir nosso mano aqui É, vamos seguir ele O cara tá tomando um goró ali Aí Opa Oxi Foi o cara que atirou sem querer Oxi 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 Deixa eu beber, por favor Bebei Ah, nossa, mano O cara pegou minha tática Ah, tá, né? Pra onde será que ele vai? Sei lá Quantas pessoas tem ainda? Tem 27 pessoas É, tirando a gente Tem 25 24, né? 24 pessoas É Contar com o mano aí também, né? Nossa, mano Acabei de ver os caras, mano Viu? Vamos embora É Eu vi os caras quebrando a árvore Viu? Falei Não pode quebrar a árvore inteira Tá cheio de gente aqui É esse cara mesmo Tem mais outro lado, tá, Gabi? Tem mais um maninho do outro lado ali Perto do nosso mano ali, ó Matei, matei, matei o cara que bateu Beleza, tô tentando reviver o nosso amigo aqui, ó Beleza Mano, eu vou deixar a bazuca de atadura, mano Joga nele aqui que eu acho que ele tá zoado, hein? É verdade Ó, tem ali, ó Os caras correndo ali, ó Aqui do lado, ó Tô curando ele Puta vida Aqui, ó Vai morrer? Não Aqui, ó Os caras ali, ó Opa Ai, que bosta Tá figa, mano É só não ser mano, mano Com o outro eu tô de... Morrendo Fiquei em sétimo Não é possível O mano também foi pra poupiá-lo também? Foi E aí, você vai querer jogar mais uma ou vai? É, eu vou ter que parar Vou ter que ajudar a tia com o Eloy um pouco agora Queria jogar mais, mas vou ter que parar Você vai continuar jogando aí, Gabi? Eu vou Mais tarde eu volto aí Se você tiver online, daí eu chamo você Beleza Beleza, meu querido? Valeu Falou, Gabi Um beijo Tchau, meu lindo Beijo Tchau Tchau